Ou será que os nossos egos inflados só queremos os elogios e os agrados e as pessoas dizendo como gostam de nós? E não aceitamos nenhuma crítica? E quem não concorda conosco, nós fazemos o quê? Exterminamos. Porque estamos vendo tantos filmes de exterminadores que parece que exterminador é um herói, quando na verdade é um vilão. É preciso ter cuidado. Não é que lado você está ou que lado você não está. Nenhuma guerra tem vencedores. Você nasceu com uma certa carga ancestral, não é? Uma carga de milhões de anos. Da vida humana no planeta. E a vida não é fácil, não é? Uma forma de vida come outra forma de vida. Já perceberam isso? A vida não é fácil. Quem gosta de assistir os canais de vida selvagem, lindos, não é? Tigres comendo zebras. Bonito, não é? Veados sendo devorados. Coelhos sendo rasgados. Isso é vida, gente. Isso é vida no planeta Terra. Mas nós humanos fazemos uma escolha. Nossos dentes não são tão afiados. Não rasgam o couro dos outros animais. E para isso nós criamos pedras pontudas e descobrimos as armas. Mas elas eram feitas para a caça e para a sobrevivência. Não eram feitas para matar nossos semelhantes. E nós fomos progredindo, não é? Aparentemente, fomos crescendo em sabedoria, não é? E da pedra lascada, nós fomos construindo armas mais poderosas. Agora temos mísseis, não é? Temos armas nucleares, temos armas mortíferas que espalham vírus letais. Gente, o que é isto? Onde foi, como dizia Clarice Lispector, em que espelho eu perdi a minha face? Quem sou eu, ser humano? Capaz de tantas barbáries, mas ainda assim humano. Capaz de tantas benesses e virtudes, e mesmo assim humano. Somos nós, seres humanos. Capazes do bem e do mal, das virtudes e dos vícios. E o que você escolhe? A escolha é sua, é minha. Em cada instante da vida, tem uma borboletinha aqui no quarto. Pobrezinha, tomara que ela possa sair. A janela está fechada, ela é grandinha, está voando aqui no quarto. Eu sinto até um arrepio, porque eu sinto a sua dor. O seu desconforto, ela não está bem aqui. Uma casa fechada de concreto, não é lugar para uma borboleta. Ela precisa do ar puro. Ela precisa das árvores. E nós? Será que o nosso lugar é ficar trancado e fechado? Ou será que o nosso lugar é a vida do natural? Mas o que é a vida natural também? Será que a vida natural é não comer transgênicos? Transgênicos? Será? Será que não fomos nós que criamos uma cerca? Será que não fomos nós que plantamos e escolhemos comer cenouras? Cenouras cor de cenoura, alaranjadas, porque era a cor da Holanda, porque há cenouras brancas e cenouras roxas. E eu só vim saber disso agora com 75 anos. Nós fizemos escolhas e fazemos escolhas. Nós mexemos na natureza. E se a gente pode mexer e a tecnologia, a ciência nos permite, que tenha alimentos para todos, gente. Que todos tenham alimentos no planeta inteiro. E já foi comprovado que não faz mal. Eu estou lendo isso recentemente, da Pasternak. Um livro bem interessante, sobre as origens do negacionismo e as fake news que nos contam. Mas os bombardeios na Ucrânia não são fake news. Eles estão acontecendo. Tem repórteres lá. Alguns que foram mortos e alguns feridos. Para transmitir para o mundo o que está acontecendo. Não só lá, em vários lugares. Nas várias guerras, nos vários abusos. Nas ruas de São Paulo. Nas ruas do Brasil. Onde uma mulher, uma médica de 25 anos, sai pelada num carro, batendo em outros carros. O que aconteceu com essa jovem? Que desespero foi esse? Do que fugia? Para onde ia? E esses meninos de motos, roubando celulares para pegar os piques, para pegar dinheiro. Por quê? Por quê? O que está acontecendo conosco? O que está nos faltando? E o que está sobrando? Há uma expressão maravilhosa. Quando a roda do Dharma gira, nada falta e nada excede. No Japão, foram monges budistas que ajudaram a escrever a primeira Constituição. Leis de convivência, de harmonia. Isso pode ser feito. Não são leis religiosas, tem que ficar meditando e orando, não. Como conviver em harmonia pessoas? Como encontrar pontos de equilíbrio? Como cada um pode ceder um pouco? E quando há bons governantes que são capazes de ouvir bons conselheiros, o mundo fica em paz. Mas se isso não acontece, nós temos violências e guerras. Onde estão os bons conselheiros agora? Onde estão os bons conselhos que levam uma sociedade à harmonia? Que levam para o bem coletivo? Que nos preocupamos, não em ter vantagens e salários altos, mas entregar nossos salários para o bem do coletivo. Há países que fazem isso. Há políticos que fazem isso. Mas ainda há muitos que não conseguem. E nós não devemos odiá-los por isso. Pelo contrário. É como uma planta que tivesse uma doencinha ou que tivesse uma dificuldade em crescer. A gente tem que acolhê-los. A gente tem que aquecê-los com sabedoria e compaixão para que despertem. Para que sejam capazes de ações verdadeiramente claras e benéficas. Que as guerras cessem. Que os bombardeios e as mortes cessem. Que a destruição cesse. E que possamos encontrar o ponto de equilíbrio. Isto é ouvir os sutras. É praticar os ensinamentos. Não adianta decorar palavras se você não é capaz de segui-las na sua vida diária. Isso é praticar ou ouvir os bons conselheiros. Pessoas isentas de intenções. A pessoa da não intenção bate no portal principal. Deixe-a entrar. Não a afaste. Por que você se cerca de pessoas com tão boas e más intenções? E onde está a pessoa sem intenção? Que não quer ganhar nada. Que não tem nada a perder nem a ganhar. E que pode aconselhar de verdade. Bons conselheiros. Como são importantes, né? Será que as nossas lideranças mundiais são capazes de reconhecê-los? Ou será que os nossos egos inflados só queremos os elogios e os agrados? E as pessoas dizendo como gostam de nós? E não aceitamos nenhuma crítica? E quem não concorda conosco, nós fazemos o quê? Exterminamos. Porque estamos vendo tantos filmes de exterminadores. Que parece que exterminador é um herói. Quando na verdade é um vilão. É preciso ter cuidado. Não é que lado você está ou que lado você não está. Nenhuma guerra tem vencedores. Nenhum povo devia entrar em guerra com nenhum outro povo. Buda foi muito hábil nisto. Uma vez dois povos, dois exércitos, um ciclo de gladiá. Ele sentou no meio da estrada. Eles conheciam ele. Sabiam que ele era filho de nobre também? E vieram falar com ele. Mas saia daí, vai ter uma guerra. Ele disse, não vai ter guerra. Vocês têm que se entender. Vocês têm que encontrar um ponto de equilíbrio. Estavam brigando pela água. A água passa nos dois reinos. Compartilhem a água. Parem de brigar. Vocês compartilham o que tem. Compartilhem. Compartilhem as terras. Compartilhem a tecnologia. Compartilhem a sabedoria. Compartilhem o amor. Eu vou ter que ler para vocês isso. Tem uma coisa maravilhosa. Eu vou até parar um pouco aqui. do Ben Sengi Samar. Segunda-feira que vem a gente continua. Mas eu tenho que ler isso para vocês. É um livro extraordinário, maravilhoso, do Walter Hugo Mãe. Que se chama Serei Sempre o Teu Abrigo. Nós falamos, retorno e me abrigo em Buda. Retorno e me abrigo no Dharma. Retorno e me abrigo na Sanga. E olha que coisa bonita. Quando ele termina o livro, ele diz o seguinte. Há sempre lugares, nem que pequenas gavetas, onde não se fica ou não se mexe. Lugares onde protegemos com garra e ternura uma parte da vida. Garantias ou provas de amor. Tudo quanto nos mantém ou pode reerguer. Aprendemos sobre isso com pais e avós. Ficar longe das peças de porcelana que herdaram do século XIX. Não abrir as cartas de namoro antigas. Deixar quietos os brincos que brilham. Os recortes dos poemas na revista dos domingos da nossa infância. A pagela de São Bento que sabe milagres. Cada coisa, a sua maneira, é a fortuna possível da família, da família humana, gente. Quando operam de peito aberto as pessoas que amamos, quando abrem a terra, quando cortam as árvores, quando abrem de peito aberto as pessoas que amamos, sentimos que alguém anda de pés inteiros dentro de onde não se pode, não se deve andar. Pensamos que é chegada a hora de usar toda a ternura e a fortuna porque não importa mais nada senão a gloriosa saúde. E imediatamente nos aflige que acordando, quem amamos possa não nos amar mais. Quando se abre o peito de alguém, pode o amor escapar como evaporado por fim? Que saúde tem os que deixam de amar? Quando operaram a minha mãe, ela seguiu amando. Ficou saudável. A minha mãe ficou saudável. Continuamos todos abrigados no seu coração por alegria, pela ternura e tesouro da família. Fica este livro igualmente bravo para que entre nele de pés inteiros quem quiser, sem deixar de amar, sem jamais deixar de amar. Walter Hugo Mãe Esse livro se chama Serei Sempre o Teu Abrigo. Retorno e me abrigo em Buda e serei sempre o Teu Abrigo. Porque onde eu me abrigo é que eu posso abrigar todos os seres. Que o nosso sagrado coração seja capaz de acolher todos os seres. E que o amor não desapareça. Que o amor possa vencer sempre nesse abrigo, nesse cuidado, nessa ternura. Que não pisem no nosso peito aberto. Pelo contrário, que sejam delicados e gentis. Que a paz prevaleça na Terra. Que os méritos de nossa prática estendam a todos os seres. que possamos todos e todas nos tornar o caminho do despertar. Gente, estejam na grande paz de todos os seres despertos. E que todos possam despertar. Irvana, meu nome. Muito bem. Até breve, gente. Até breve. Tchau. 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 Tchau.